O galo cantando e a polícia chegando. Teve operação lá na área do bairro São José. Seis foragidos do sistema prisional foram presos. Além deles, uma mulher foi presa por tráfico de drogas e um homem por crime ambiental. Deixa eu trazer Flavinho Fernandes aí, ó. A polícia militar deflagrou mais uma operação. Desta vez com o objetivo de recapturar foragidos da justiça. Pessoas que deveriam estar passando as noites nos presídios aqui da capital. Ou seja, estariam... Regime semiaberto, mas... Assim não estavam fazendo. Simplesmente foram para casa e não voltaram mais quebrando o regime. Essas pessoas, além disso, estariam envolvidas em assaltos nos bairros de Manaíra e Bessa. Essa operação tem se concentrado no entorno do bairro São José. Dentre esses crimes, assim como o atentado contra o Policial Federal, envolvido também com o assalto ao delegado, né? E tendo em vista isso, na manhã de hoje foi desencadeirada essa operação e até o presente momento já temos o total de oito capturados, né? Sendo eles seis por quebra de condicional, uma mulher por tráfico e um homem por crime ambiental. São pessoas que, de alguma forma, quebraram o acondicional, né? Quebraram o acondicional e estariam envolvidas, né? Segundo informações e outros delitos. Esse crime ambiental seria o quê, capitão? Estaria sendo praticado por esse homem? Bom, aves silvestres. Ele estaria com essas aves? Exatamente. A mulher foi encontrada com drogas? De qual espécie? Quanto dá? Não, a mulher tem um mandado contra ela. Ó, já de volta essa operação que aconteceu hoje pela manhã, lá no bairro São José, tá? Alguns presos, né? Reconluzidos aí por quebrar mandatos. Quebraram, né? O regime da justiça aí. Deixa eu mandar um beijo. Todo mundo do bairro São José. Eu tenho um carinho muito grande por eles lá, tá? 11h55, 11h55, após...